Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Aaron trazendo mais um vídeo e galera vamos falar sobre a lista dos modelos que vai estar recebendo a OneEye 6.1 Isso mesmo galera, eu sei que a gente não atualizou para 6.0, mas a gente vai atualizar para 6.0 e assim que a gente atualizar para 6.0, depois a gente vai para 6.1 Então você já vai atualizar para o 6.0 e você já vai ficar ciente de qual modelo vai estar recebendo a futura atualização que vai ser a 6.1, que vai ser melhorias da 6.0 Isso é mais delongas, bora para o vídeo Vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês aqui, estou aqui no site da Sunlob, lista de dispositivos elegíveis e data de lançamento do Samsung OneEye 6.1 Falar sobre a OneEye 6.1 pode ser um pouco prematuro, mas notícias sobre ela surgiram recentemente através de um moderador da comunidade Samsung E neste anúncio eles mencionaram a OneEye 6.1 em conjunto com a versão mais recente do aplicativo mais popular da Samsung, o God Lock A Samsung está se movendo rapidamente com o lançamento do Android 14, a OneEye 6.0 Beta já está disponível para muitos telefones Galaxy A empresa provavelmente lançará a OneEye 6.1 no primeiro trimestre do próximo ano, junto com a série S24 Vamos dar uma olhada no que esperar do novo lançamento de quais telefones irão recebê-lo a OneEye 6.1 Lembrando que a OneEye 6.1 pode vir com a série Galaxy S24 já instalado de fábrica, tá pessoal? Então é bem importante ficar atento nisso daí, beleza? Então vamos lá pessoal, Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra Aí tem um S23 FE, S22 Ultra, S22 Plus, S22, S21 Ultra, S21 Plus, S21, S21 FE, S21 FE 2023 Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy A54, Galaxy A34, A24, A53, A73, A33, A23, A72, A52S, A52 5G, A52 4G, M54, M34 5G, M53 5G M33 5G, M23 5G, M23 5G, F54, F34, F23, F14 5G E esses aqui são os modelos que vão estar recebendo a OneEye 6.1, beleza pessoal? E é claro que pessoal, provavelmente eu acho que o A14 5G também vai estar recebendo, tá? Porque tem muitos modelos que provavelmente eles esqueceram de colocar aqui na lista, tá? Mas é claro que esses que eles colocaram aqui na lista são oficiais pela Samsung, beleza? Agora sobre o A14 5G, a gente tá jogando em parte de teorias, tá pessoal? Não tem como eu falar pra vocês uma coisa que não sei se realmente é oficial o A14 5G, né? Esses daqui da lista são oficiais, tá? Mas vamos esperar aí com o tempo que for passando, né? A lista eu vou atualizando, eu vou atualizando o vídeo aqui também E aí, com certeza a gente vai ver se o A14 5G vai estar aparecendo na lista aí, beleza? Então pessoal, o seu Galaxy está na lista pra receber a OneEye 6.1 Deixa aqui embaixo nos comentários que é muito importante saber a sua opinião E se você está feliz pra receber essas melhorias da OneEye 6.0, beleza? Eu vou ficando por aqui e nós se encontremos no próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho